Histórias de Nossa Senhora Os sete gozos de Nossa Senhora no Paraíso É muito conhecida a devoção aos sete gozos de Nossa Senhora teve nesta terra Mas existem também outros sete gozos principais que ela desfruta no Paraíso e que são É o primeiro, o gozo que tem ao ver ser tão elevada na glória e tão próxima do trono da Santíssima Trindade Que só Deus está acima dela e tudo que não é Deus está debaixo de seus pés O segundo, aquele que só pela sua virgindade possui uma coroa mais rica e mais preciosa Do que todas as coroas dos habitantes do céu O terceiro, por ser ela o segundo sol do paraíso O quarto, que enche de gozos os coros todos dos anjos e dos santos O quarto, porque todos os cidadãos da Celestial Jerusalém Louvam-na e honram-na insentemente como a sua rainha e como a mãe de seu Redentor O quinto, por haver-lhe Deus dado um poder absoluto no céu e na terra e sobre todas as criaturas O sexto, porque ele deu um poder especial de bem dizer Proteger e favorecer de todas as maneiras os que ele tem particular devoção O sétimo, porque todos esses gozos não diminuirão jamais Antes, sempre crescerão até o dia do juízo e serão eternos Referem vários autores graves que são Tomás, arcebispo de Canterbury, Inglaterra Dizia todos os dias sete ave-marias em honra dos sete gozos principais Que a Santíssima Virgem teve na terra E que ela o advertiu Que acrescentasse a memória dos sete principais gozos Que desfruta no céu Asegurando-lhe que esta devoção lhe era muito agradável E que ela assistiria, na hora da morte, a todos os que a praticassem Que encheria de consolo seus corações Que receberia suas almas à saída do corpo E as apresentaria a seu filho São João Eudes, la infancia admirable De la Santíssima Madre de Dios La Editorial de Vizcaína Bilbao, 1935 Página 112, 114 Asegurando-lhe que a Santíssima Madre de Deus